E a questão do lixo na rua, ninguém se organiza pra dizer assim, pô galera, vamos ligar pra prefeitura, vamos dizer assim, pô coloca um container aqui, ninguém cara, ninguém se move, aí você vai em alguns bairros aqui de Salvador, lixo na rua, velho, e a galera botando lixo lá e depois reclama, ah porque não tem saneamento, porque não tem, pô velho, mas o próprio povo não se junta. Aí alguém diz, ah porque o povo é ignorante, não é isso não, o nome disso é preguiça, é comodismo, aí dizer, ah o povo não tem culpa, tem culpa sim, não me venho com essa história, ah o povo, coitado do povo, não tem coitado do povo, culpa das pessoas, a inflação tá nessa loucura pra algumas coisas por causa do povo, a culpa é do povo, o povo é burro, o povo bota quem quer, acredita em quem quer, agora tem coisas na inflação que realmente o povo não tem culpa, aumento dos alimentos, aumento dos combustíveis, o povo não tem culpa, mas pra algumas coisas que acontecem, na nossa sociedade, a culpa é do povo sim, a culpa é nossa sim, sim, e esse é o problema, a gente ouve muito pro canal de esquerda, não, a culpa não é do povo, a culpa não é do povo não, a culpa é dos burgueses, eu li de loucura hoje, eu li muita loucura, tá, mas hoje eu lancei um vídeo sobre a aprovação no Senado, né, amanhã vai sair o vídeo da aprovação do Congresso, do teto do CMS dos combustíveis, e, 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 novamente, eu quero agradecer a vocês, tá, foram maravilhosos, vocês todos, só um, eu só tive que bloquear um cara, um, você acredita? Um cara, que disse que eu era comunista, sei lá, algo do tipo, que eu sou, o cara foi tão, tão malucão, e o cara, é, provavelmente é, 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 algum cara de direita extrema, não sei, disse que eu sou contra o país, e disse que estava se desinscrevendo, obviamente eu disse, eu, e me desqualificou, bloqueei, apaguei, um, um cara, um só, e 99,9% de vocês foram lá, deixaram os comentários, concordando, discordando, e, obviamente, que eu fiquei feliz da vida com isso, porque a democracia fluiu lindamente, como eu adoro aqui no canal, ler, ouvir, é, os comentários de vocês positivos, negativos, mas de forma educada, respeitando a minha opinião, e, eu li uns absurdos, na minha opinião, tá, da galera da esquerda, porque eu, 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 eu não sou nem de esquerda, nem de direita, tá, gente, mas eu vejo absurdos, tanto da galera de direita, quanto da galera de esquerda, preciso deixar claro isso, mas eu vi umas coisas da galera de esquerda, assim, meio, meio, assim, querendo tirar a responsabilidade da população, pra coisas que tem, sim, a responsabilidade, a esquerda, é, eu não digo todos, obviamente, eu tenho amigos de esquerda que não são assim, mas, em geral, a esquerda gosta muito de, de colocar o povo, o povo, a sociedade, como vítima dos burgueses, pô, velho, usar essa palavra, assim, burguês, dessa forma, é uma coisa tão, tão antiquada, tão demodê, sabe, é tão, tão piegas, é tão século retrasado, sabe, século passado, né, início do século passado, você vai falar burguês, sabe, essa coisa é tão, é coisa de, 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 de gente que realmente não evoluiu, e aí fica falando de guerra de classe, sabe, burguês, porque a burguesia, aí coloca o empresariado como se fosse vilão, tem sim vilania dos dois lados, agora, tirar a responsabilidade, e é uma coisa que, de um canal que eu gosto, que é um canal de esquerda, que é o Meteoro Brasil, eu gosto do canal, tá, eu gosto deles, como eu gosto de alguns canais de direita também, é, não gosto de canal de direita extrema, que fica só vendendo groselha, não gosto, mas eu gosto sim do Meteoro Brasil, pra quem achar que eu falo, eu critico o Meteoro Brasil, mas eu assisto, é, constantemente, pra eu poder ter parâmetro, né, eu assisto canais de direita e canais de esquerda, e o Meteoro Brasil, eu assisto Galãs Feios, que é um canal de esquerda, descarado, assim, de esquerda, descarado mesmo, e os caras fazem crítica à esquerda, às vezes muito, à direita, muito pertinente, mas às vezes, assim, de forma muito agressiva e desnecessária, e de graça, gratuita, né, que eles fazem algumas críticas, mas eu dou risada, e eu acho que isso é que é legal, e é isso. E eu vi o Meteoro Brasil, e o cara, é, é, lascando, é, descendo o sarrafo na direita, e, e não sei o que, e, 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 na direita, e dizendo que o povo não tem culpa não, o povo não, que é errado culpar o povo pela situação de algumas, da inflação, então, eu fico, meu Deus do céu, a esquerda tem essa mania de ficar, é, tirando a responsabilidade da, da população, da sociedade, e, e vitimizando a sociedade, tá errado, por isso que a gente continua nessa situação, porque enquanto a gente não tiver uma visão, é, uma, 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 uma auto, uma auto reflexão, de que a gente tá fazendo isso errado, a gente nunca vai acordar, a gente vai ficar nessa de guerra de classes, briga de classes, sabe, isso é ridículo, velho, isso é ridículo, é coisa de esquerdista mesmo, sabe, de ficar tirando toda a responsabilidade da sociedade, como se a sociedade, o povo fosse, isso é coisa bem de esquerdista, é, o povo, ele precisa do Estado pra tomar conta e pra decidir por ele, não, 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 o povo é responsável, nós somos adultos, nós somos adultos, e se a gente fizer uma continha, né, por mais que seja uma democracia ainda jovem, né, uma democracia jovem a nossa, nós passamos aí muitos anos, pelo menos duas décadas aí de ditadura, praticamente, né, duas décadas, quase duas décadas de ditadura, até duas décadas, e temos aí trinta, trinta e poucos anos de democracia, mas se você fizer as contas, trinta e poucos anos já é um adulto, né, se a gente fizer uma metáfora, né, se a gente pensar assim, é um adulto, então, a sociedade brasileira, o povo brasileiro já é bem crescido, se a gente pensar democraticamente, e eu não vou comparar com outras democracias que tem já séculos, tem mais de um século, mas por que que o povo, ele não tem capacidade de assumir a própria culpa, os seus erros, e tudo é culpa da burguesia, e o Estado precisa tomar conta desse povo sofrido, e que não sabe se cuidar, e que não é responsável pelos próprios atos, como, por exemplo, levar um saco de lixo até a lixeira, não tem lixo na sua rua, liga pra pedir um container, ah, não tem container? Vai lá bater lata na frente da prefeitura, queremos o container, queremos o container, até ter o container, por que que não queima pneu pra pedir um container de lixo? Por que que não param a via toda pra pedir um container de lixo? Ah, porque é um container de lixo, então o que que é mais fácil? Joga o lixo na rua. Eu tô dando exemplo de uma coisa muito simples, muito básica, mas isso só demonstra o quanto nós somos culpados, e eu tô falando de lixo, tá? E de outras coisas que acontecem, e que nós somos culpados, a sociedade é culpada por isso, e aí vem a esquerda e diz, não, você não é culpado por isso, errado é quem diz que você é culpado? Você não tem culpa, o Estado tem que resolver isso, o Estado é a mãe, o Estado vai lhe abraçar, mas pra isso você tem que estar submisso ao Estado, o Estado vai lhe abraçar e vai tomar conta de você. Não, galera, o Estado não tem que fazer, o Estado tem que dar o básico, tem que dar o básico, inclusive a própria lata de lixo, o próprio container, o Estado tem que dar, porque a gente paga o imposto, e o resto, e aí o Estado tem que dar educação, saúde, saneamento, segurança, infraestrutura, o Estado tem que dar isso, isso o Estado tem que dar, o resto a gente corre atrás, a gente corre atrás economia, comércio, mercado, tudo mais, né? E a gente mantém o Estado pra ele ter isso básico funcionando. Agora, simplesmente tirar a culpa da sociedade e colocar a sociedade como não responsável por essas atitudes, não, tá errado, tá errado. Então, a partir do momento que a gente, como sociedade, a gente acordar, olhar pro espelho, cada um olhar pro espelho e falar, eu sou o responsável em não jogar o lixo na rua da minha, na minha rua. Eu sou o responsável de ligar pra prefeitura e dizer assim, olha, estão jogando lixo na minha rua. Vocês podem trazer um container pra cá? Sim, podemos. Qual a rua? Não trouxe? Olha, eu pedi semana passada, não foi, na outra semana eu pedi, aí chama os vizinhos, ó galera, vamos ligar porque a gente precisa, tá tendo rato, barata, inseto, enfim, vamos ligar. Isso é mobilizar, é parar de se sentir, de ser passivo, de se sentir, ó, vítima da sociedade, a sociedade vitimista que tem que sempre esperar pelo Estado e cobrar do Estado e dizer, não, a gente paga, vocês têm que colocar o container de lixo. Gente, eu tô dando exemplo do lixo, do container. Vocês podem colocar isso de uma forma gigantesca como imposto. Pra onde tá indo o imposto do Estado? Ah, é só você ir lá na transparência e tal? Não, eu quero entender por que que eu tô pagando um imposto desse. E cadê o... Eu quero saber quanto é que eu tô pagando de imposto real. Quanto é que veio lá de trás? Quanto é que eu tô pagando de imposto? Por que que eu não tô pagando imposto quando eu pago lá na boca do caixa? Como tem em outros países? Porque eu vou saber quanto é que eu tô pagando. Quanto é que eu tô pagando de imposto mesmo pelo saco de açúcar? Ou pelo veículo que eu tô comprando? Basicamente é um assunto chato, muita gente não gosta de ouvir, mas... E eu não tô... Eu tô criticando a esquerda pontualmente, eu sei. Vai parecer que eu sou um cara de direita, que eu não concordo com a esquerda, mas eu também preciso ponderar dizendo que eu concordo com alguns pontos progressistas, como eu também concordo com alguns pontos conservadores, de direita, não de extrema, nem de direita, nem de esquerda. Mas eu preciso pontuar que me incomoda muito quando eu vejo a esquerda tirando a resposta... Porque a direita não faz isso, tá? A direita não faz isso. Ela não tira a responsabilidade do povo e fica colocando o povo como vítima. Mas a esquerda faz isso. E eu acho isso tão ruim pra gente como sociedade. Porque se você olhar pra sociedades desenvolvidas, elas não são assim. Elas não são passivas. Elas não ficam aguardando o Estado tomar as decisões. Elas cobram do Estado. Elas sabem quanto elas pagam de imposto. É só isso. A minha reflexão é essa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.